Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Ize no final, e o título do vídeo já tá aí, então acho que a gente já pode começar, né, direto. E eu acho que pra vocês entenderem a minha posição e o porquê que podemos pensar nesse processo de hobby de uma forma um pouco mais assertiva, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a minha história dentro da minha profissão. Porque eu acredito que deva ser bem parecida com muitas das pessoas que tentam trabalhar com arte ou com o que gosta na internet, ou trabalhar na vida, né, que essa é a proposta, de o nosso trabalho não tá na internet, né, o nosso trabalho tá na vida e tá vindo pra internet. Principalmente em conteúdos, conteúdos não, né, em projetos ou processos que, a princípio, era só um hobby. Eu acredito que quem me acompanha ou vê o canal há muito mais tempo já deve ter visto alguns vídeos meus que ainda são importantes, né, esse aqui ele não anula os outros vídeos, mas que foram feitos de forma muito mais espontânea, sem roteiro e muito mais em tom de desabafo do que realmente de um conselho ou abrir uma discussão. Quem não viu os vídeos, né, esses mais antigos, eu sou arquiteto urbanista por formação e eu foquei o meu curso na área de pesquisa, né, e estudo dentro das artes, né, e história da arte mesmo, até da arquitetura, muito mais das artes, né, e cenografia. Porém, assim como muitas pessoas, né, que entram numa faculdade e acabam entendendo que nem tudo, nem tudo que é, nem tudo, né, mas, na verdade, quase tudo que se aprende na faculdade não é aquilo que se aplica na vida real. E eu acredito que isso daí seja muito proposital da academia, acredito que não só no meu curso, mas na grande maioria dos cursos que são mais de humanas, né, quando você tá em um curso muito mais de exatas, aquilo tem uma função mais concreta do que você tá fazendo, né, quando você começa a ir mais pra humanas, você começa a voar um pouco o que você tá aprendendo. No meu curso, por exemplo, tudo que a gente aprende ali era levado de uma forma muito mais idealista do que a gente tava estudando. Por mais que a gente tenha, durante o curso, um lampejo da realidade, né, do qual a aplicação real daquilo dentro da arquitetura que é feita no mercado, principalmente levando em consideração o nosso mercado, mercado, eu não vou dizer brasileiro, mas o nosso mercado, concentrado aqui nas grandes cidades, mas não por mérito da faculdade, mas por mérito dos professores, que são muitas vezes pessoas que estão no mercado, né, trabalhando. Muitos deles dão aula, em paralelo tem um escritório de arquitetura, ou trabalha pra algum escritório, ou faz algum tipo de trabalho fora da vida acadêmica. E o porquê que eu falo de idealismo? Porque dentro do curso, a gente foca muito mais no ideal, né, e não só no ideal, mas no supra-sumo do que é arquitetura e do que são os arquitetos. Sempre a gente trabalhando, ou estudando, ou vendo projetos que são muito icônicos, e arquitetos que são muito icônicos, né, que eles estão, tipo, muito longe no alcance do que é ser um arquiteto. E eu não digo isso de uma forma ruim, é legal você estudar esse tipo de projeto e arquitetos, porque a gente vê as diversas possibilidades, mas muitas vezes a gente vê só essas possibilidades, e aí dentro do curso, você novo, né, principalmente, entra com o idealismo de nossa, é isso que eu vou fazer. E aí quando você entra pro mercado de trabalho, e isso já começa quando você entra pro estágio, você entende que não, você não vai fazer esses projetos icônicos. O que você vai fazer são projetos de caixinhas de fósforo, né, apartamentos muito pequenos, casas convencionais, né, você não vai fazer uma coisa extremamente mirabolante. E a gente entende que dentro do mercado a gente tem uma limitação da própria vida, né. Digo isso de ligado diretamente com a quantidade de dinheiro disponível que a gente tem pra fazer os projetos, né, que tudo tem um orçamento. E o cliente, gostos do cliente, nem sempre aquilo que você fala é o que prevalece, a não ser as partes técnicas, que ali você tem que ter um poder de convencimento de que não adianta, por exemplo, entrar uma parte bem técnica, fazer uma escada com um degrau com mais de 19 de altura, 19 centímetros de altura, porque o cliente quer que a escada ocupe menos espaço. Então, imagina, né, de imaginar que você vai fazer um projeto da Zahadi, de que você tem um prédio de 200 andares, tudo contorcido, você tá preocupado com a porra da escada de 19 centímetros de altura que a pessoa tá insistindo que ela quer na casa dela. Assim, dentro da faculdade, a gente nunca tá preparado pra isso. A gente, se quiserem, eu posso até descorrer com mais calma, mas isso é o que a gente acaba se preparando quando entra no mercado de trabalho. E muitas das pessoas acabam conseguindo entrar no mercado tardiamente. E vai aprender essas coisas depois que você já tá no curso. Mas, em muito mais casos, e é muito mais comum, né, de saindo dessa parte de limitação de dinheiro e gostos do cliente, é que você, como arquiteto, vai trabalhar pra alguém, pra algum outro arquiteto, ou às vezes até pra alguma empresa, como uma construtora ou uma incorporadora, trabalhando na área de produto ou na área técnica. Nessas áreas, o seu poder ou o seu trabalho criativo, ele fica muito mais limitado, às vezes até nulo. Posso assim, tirando com base pra vocês terem uma noção, de cabeça dos arquitetos que eu conheço, sei lá, uma média, acredito que eu deva conhecer uns 80 arquitetos, mais ou menos, uns 10 trabalham mais ou menos na área criativa de algum lugar. E, desses 10, acredito que uns 3 têm um escritório próprio. E trabalham fazendo projetos de arquitetura ou interiores, alguma coisa criativa, não tô me limitando à construção de casas, né. E, assim, que trabalham pra isso e conseguem viver só disso. Pois eu conheço muitos arquitetos que trabalham pra uma incorporadora, pra algum escritório, e ainda tentam manter paralelamente os seus projetos pessoais de um projeto ou outro de arquitetura. E, assim, nesses 80, eu me coloco no balaio. Me coloco, eu coloco nesse balaio também dessas 80 pessoas, as pessoas que nunca tiveram interesse em trabalhar propriamente na área de arquitetura, como eu. Minha área de interesse foi dentro do leque das possibilidades de arquitetura, mas nunca foi trabalhar com um projeto específico. Eu nunca cogitei entrar na área criativa fazendo projeto. E todos os arquitetos que eu conheço, um total de zero deles, chegaram nas Arradid, ou fazem projetos grandes, onde a criatividade é ilimitada, né. Você consegue fazer exploração muito grande de projetos. Salve os casos das pessoas que se inscrevem em concursos, licitações, que esses daí, eles dão uma liberdade criativa muito grande pro que vai ser desenvolvido. Mas, fora isso, não, não conheço nenhuma pessoa. E esses, de licitações, também não são, não é algo concreto, né. É algo que entra no idealismo, mas muitas vezes as pessoas entram, sim, querendo ganhar o concurso e o projeto vai ser feito. Mas, na maioria das vezes, é pra criar currículo e continuar estudando. É uma forma de continuar ali dentro da vida acadêmica e mostrando o que a pessoa ainda consegue fazer dentro da possibilidade de projetos. Mas, aí, a gente chega na vida real, né. As pessoas precisam pagar contas, viver no século XXI, pós-Covid, principalmente, mas eu digo século XXI, daí dos anos 2010 pra frente, que é muito mais palpável isso. Onde tudo é caro, a inflação é absurda. E a vida financeira, e não só financeira, mas a vida profissional, ela vai afunilando cada vez mais. O que leva as pessoas que estão trabalhando, muitas vezes precisarem ter mais uma renda e acabar apontando pra todos os lados possíveis pra conseguir algum outro tipo de trabalho ou algo que acrescente. Eu, na arquitetura, acabei indo pra área interna, né. Que é uma área que eu me identifico muito mais, pelo menos ali, logo no momento que eu saí da faculdade. Que é fazendo análise de projetos e na área muito mais técnica do que na área criativa. E eu não tô reclamando, eu gostava muito disso. Enfasino, gostava. Isso paga as minhas contas hoje em dia e é o que eu sei fazer dentro da arquitetura. Principalmente porque o trabalho com isso vai fazer muito tempo. Muito tempo, pra vocês terem noção, já vai fazer 14 anos, 15 anos que eu trabalho nessa área. E a minha parte criativa acabou indo pra outras áreas, né. Como vocês podem ver, tipo, aqui o canal mesmo, né. Que entra na minha área criativa de manter viva essa área de pesquisa dentro de cenografia e arte. Que aí, né, acabaram virando o material que se transformou no canal do YouTube. Eu já dei aula de pintura durante bastante tempo, aquarela, desenho. E eu sou tatuador também. E é aí que o título do vídeo começa a fazer um pouco mais sentido, né. Eu fiz isso aí um pouco mais como um week-end. Que aí, dentro do desgosto, do cansaço mesmo de trabalhar dentro da área da arquitetura e saber que é aquilo, né. É a limitação que a gente encontra dentro do... da área que cada um acaba escolhendo. E aí, nessa que eu comecei a querer transformar os meus hobbies em algo profissional, né. O que era... O que é aquarela, pintura, desenho. Que sempre foram coisas que eu gostei muito de fazer. Eu comecei a pensar... E aí eu comecei a pensar eles como uma forma de profissão mesmo. Tanto pra sair dessa área técnica de arquitetura e ficar na área criativa que eu tanto gosto. Nisso eu juntei com a tatuagem, que eu fui aprendendo que também era um hobby que mais pra frente acabou se tornando em profissão. E aqui a pesquisa, né, com o canal do YouTube. Que, querendo ou não, esse daí ainda é uma área profissional que eu gostaria pra mim, né. Porque a área de pesquisa da arquitetura, da cenografia, em algum momento tem que virar alguma coisa. Que seja um livro, um curso, alguma coisa. E aí, só pra saber o motivo do canal, né. Que aí eu acho que é interessante. Ali em 2017 eu fui chamado pra fazer... Pra montar um curso de cenografia mesmo. Como sendo um curso... Não um curso extensivo, mas aqueles cursos de carga horária mais reduzida pra uma faculdade no litoral. E normalmente quando eles chamam isso, eles chamam um monte de pessoas e alguns cursos são aprovados ou não. Alguns cursos passam ou não. E aí eu montei o curso. Fui chamado pra fazer esse curso de cenografia. Eu montei. E aí ficou um material gigante guardado. Porque ele acabou não sendo aprovado. Não passou pra frente. E aí eu falei, bem... Tô com esse curso parado aqui. Aí eu revi todo o conteúdo material. Fiquei, eu acho, um ano, quase dois anos revendo tudo isso. E aí em 2020 eu resolvi criar... Foi em 2020? Não, foi em 2019. Eu resolvi criar o canal e começar a passar essas aulas dentro do... aqui no YouTube gratuitamente mesmo. No final das contas, nada mais era minha profissão e nada mais era meu hobby. O que me dava prazer pra fazer acabou virando minha obrigação. E acabou virando uma obrigação pra mim porque nenhum desses trabalhos acabavam rendendo ou dando um retorno suficiente pra que eu pudesse viver só dele. Eles eram... Pontas, né? Que apareciam de trabalhos aqui e ali. Mas nenhum deles acabavam dando um retorno que eu pudesse largar a minha área da arquitetura e focar só nisso. Mas aí, no final das contas, eu não conseguia mais fazer o que eu gostava de fazer. Pintado, depois de um tempo, virou uma desgraça pra mim. Eu falava, nossa, eu preciso pintar pra fazer alguma coisa. Já dava uma zia, uma ansiedade. E aí, depois de um tempo fazendo terapia, que aí eu fui entender que... Já estava percebendo isso, mas eu fui entender que isso realmente não era saudável pra mim. E assim, eu acompanho muitos youtubers e influencers, principalmente na área de artes. E todos eles têm hobbies que, depois de um tempo, pararam de sentir o gosto de fazer ele. Devido àquilo, deve ter virado uma demanda de ser algo que tem que ser mostrado por eles a todo momento dentro das redes, dentro das regras das redes, que é bem diferente da regra do mundo, né? E é claro, eu trabalhando com isso, eu teria demanda de mostrar pras outras pessoas o que eu estava fazendo. Eu tinha criado a demanda de que aquilo deveria ser o meu trabalho. E eu comecei a tentar investir muito tempo dentro dessas coisas que eram o meu hobby de forma profissional. Ou dar aula de pinturas, ou ser tatuador. A rede criou essa demanda de você ser influência pra tudo. Que antes de você ser um profissional em alguma área, pintar, tatuar, fazer qualquer uma dessas coisas, deixou de ser a coisa principal que eu deveria me preocupar dentro do trabalho. E a preocupação maior virou fazer pinturas por demanda da necessidade da rede pra mostrar o que eu sou capaz de fazer. E necessariamente ter o gosto de fazer aquela demanda sem a leveza, sem a satisfação, já não era mais um hobby, né? Virou, na verdade, uma demanda que já não fazia mais sentido, ou até um hobby que já não fazia mais sentido. E aí, com a terapia, eu acabei parando com tudo. Parei de pintar, parei de tatuar, parei de estudar. A única coisa que eu tive que manter, obviamente, era o meu trabalho, que pagava o meu salário. E as outras coisas que eu fazia como hobby já não tinham gosto, né? Já não tinham sabor de fazer aquilo com vontade de fazer. E aí, esse tempo parado, ele ainda fazendo terapia, fez com que eu entendesse que o meu hobby deveria continuar sendo o meu hobby. Pra sentir exatamente essa vontade, esse vigor de querer fazer alguma coisa após o trabalho, né? Porque o trabalho é o trabalho. Você tá fazendo aquilo, você pode gostar muito. Mas depois do trabalho, o que você faz? Algumas pessoas têm outros tipos de hobby. Os meus hobbies eram esse. E agora já não eram mais. O que eu vou fazer pra substituir esses hobbies? Outras coisas que eu não gosto de fazer? E aí, aquilo que você fazia como hobby, com vontade como hobby, vira uma demanda profissional. E a profissão demanda que você faça aquilo o tempo inteiro pra tentar aparecer. Ou, pelo menos, com um engajamento muito maior, né? Do que seria pra satisfação pessoal. Isso você acaba tendo que desenhar muito mais do que você desenharia normalmente. Desenhar coisas que você não queria desenhar. Porque o engajamento pede que você desenhe aquele tipo de coisa. Ou faça aquele determinado tipo de trabalho dentro da área que você começou a desenvolver como uma nova profissão pra você. Pra engajar uma rede que não vai consumir aquele seu produto. Ou, pelo menos, que ela não vai pagar pelo aquele produto que você tá criando. O que transforma todo esse trabalho que você tá tendo de profissionalizar um hobby seu, às vezes, em vão. Então, nesse processo de parar tudo, o que eu tive que fazer é pensar qual hobby que pode ser um potencial trabalho. Que pode me dar um retorno, né? Caso a dedicação seja comparável ou compatível com o que a rede pede. E isso, claro, desconsiderando o fato, né? De que toda profissão hoje, você precisa ser um influencer, né? Principalmente nas profissões que são voltadas pra área artística. Ou um trabalho que precisa de um engajamento de outras pessoas, né? Como, por exemplo, a tatuagem. Ela é artística, mas ela precisa que outras pessoas venham tatuar com você. Que é o que, num caso, foi o meu. Então, hoje a tatuagem é algo que eu gosto muito de fazer. Mas eu trato ela como uma demanda profissional. Porque eu sei que eu não vou conseguir tatuagem não é uma coisa que eu compro uma tela aqui ou um papel e fico praticando, pintando. É uma coisa mais cara e eu preciso de uma demanda de pessoas pra poder tatuar. E o ideal, assim, dentro da tatuagem seria eu gostar de tatuar, óbvio. Me especializar, me tornar um tatuador e ir pra campo. Trabalhar em algum estúdio, seja como estagiário, e aí vem o crescimento e você consegue migrar pra outro estúdio, abrir seu próprio estúdio, qualquer coisa do tipo. Mas hoje em dia, muito por conta das redes, os estúdios não existem mais. E eu não digo que não existem estúdios de tatuagem. Existem estúdios de tatuagem, mas não o campo profissional de tatuagem, onde você começa, gosta, vai lá, aprende e vira um tatuador. O campo, ele ficou limitado. Exatamente o quê? As redes. Que quem está em campo hoje como tatuador só tem os seus espaços disponíveis quando você é um tatuador que tem engajamento nas redes. Isso eu não estou generalizando, né? Eu sei que existem estúdios sérios, né? Que chamam pessoas, contratam estagiários e você trabalha ali, mas isso é muito limitado. Pra vocês terem noção, tipo, eu conheço muitos tatuadores, muitos tatuadores antigos e muitos tatuadores novos. E os tatuadores antigos, óbvio, né? Porque são tatuadores, às vezes nem estão nas redes, eles conseguem circular entre esse meio aí muito tranquilamente. Todos os tatuadores novos que eu conheço não conseguem circular nesse meio exatamente porque eles não têm engajamento e só conseguem circular quando tem o engajamento. Como, por exemplo, sei lá, tatuadores que existem em estúdios e existem estúdios que contratam tatuadores, mas a principal preocupação deles é com quantos, sei lá, seguidores esse tatuador que está vindo tatuar com a gente já tem. Não existe a preocupação de começar um tatuador ou de dar uma chance pra um tatuador novo. existe a preocupação de esse tatuador já tem quanto? Consegue me trazer quanto? Agrega quanto dentro do meu estúdio? E isso, pra quem trabalha na área da arte, é extremamente limitador porque se você não conhece a pessoa ou se ela não tem seguidores e eu vou ser bem sério pra vocês, eu sou muito negligente propositalmente por preguiça porque eu não tenho paciência pra ficar no Instagram, eu tenho postado com mais frequência aqui no YouTube, mas por conta de que eu consegui fazer essa divisão de o que é hobby e o que não é e isso eu consigo tratar de uma forma diferente, mas Instagram, eu não tenho paciência pra ficar mexendo no Instagram. Muito menos ficar criando o que eu já fiz isso e não tenho intenção nenhuma de voltar, é de ficar todos os dias depois do trabalho tendo que fazer duas, três pinturas correndo pra postar e não deixar o engajamento da sua plataforma cair, porque se você deixa de postar um dia ou dois dias que seja porque você tá produzindo alguma coisa, esquece, você morreu ali, já não é entregue normalmente quando você faz isso, se você deixa de fazer durante um tempo entrega menos ainda. E uma das coisas que eu mais tenho escutado, acho que não só eu, mas como muita gente que acompanha outros influencers, não só das áreas das artes, é eles frustrados com o conteúdo que criam ou com algum tipo de problema psicológico por ansiedade de ter que criar o tempo inteiro onde você não tem um momento de descanso e isso pensando que eles estão dentro da profissão deles, agora quando você tá dentro de uma profissão que é o seu hobby, que é o seu descanso daquilo, eu acho que é muito mais... Eu acredito que seja muito mais cruel com a pessoa, porque aquilo que te traz gosto vai te trazer frustração e o que que você vai ter gosto pra fazer depois disso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou quem tá editando o vídeo agora e aí eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo, né? Eu não coloquei no roteiro, eu pensei em colocar, acabei não colocando e agora na hora de fazer a edição que eu lembrei. Um dos motivos que fez com que eu começasse a escrever esse roteiro e ter essa ideia pra fazer esse vídeo foi a grande... Espera só, por quê? Foi por conta da grande quantidade de propaganda que pelo menos eu recebo e acredito que quem faz a arte ou segue muitas páginas de arte já deve ter recebido também, tanto no Instagram quanto no YouTube, propaganda de artistas vendendo cursos de arte, né? Desenhista vendendo cursos de desenho, quem escreve vendendo curso de escrita criativa, quem tatua vendendo curso de tatuagem e assim, eu vou falar pra vocês que em média por dia, quando eu entro na rede social pra mexer mesmo e tudo mais ou YouTube pra ver alguma coisa, eu devo receber sei lá, umas 20, 30 propagandas em momentos curtos assim, sabe? Tipo, meia horinha mexendo eu já recebo essa quantidade de propaganda e essas são com certeza pessoas que monetizaram o hobby dela e incentivando pessoas que curtem e gostam dessas coisas a monetizar também e aí como alerta de tomem cuidado os cursos podem ser bons você pode aprender um monte de coisa mas eles te vendem que você vai fazer o negócio e monetizar o seu trabalho mas na verdade é ele que tá monetizando o dele, né? E você tá indo na... nós, né? que estamos fechando esses cursos contratando estamos indo na crença de que vai tá tudo certo mas na verdade quem tá monetizando é ele de uma outra forma não é tatuando não é desenhando não é escrevendo é vendendo esses cursos pra outras pessoas e acredito que isso deva aparecer também pra outras áreas tipo especializações diferentes ou coisas em relação ao que a pessoa trabalha ou ela segue com mais afim nas redes sociais, né? Então só pra você ter um porquê de eu ter feito esse vídeo e entender onde que ele pode até funcionar pra você de forma melhor entendendo tudo que eu vou falar então bora pro vídeo tchau e acredito que hoje em dia isso é um problema muito atual e do nosso século né? uma vez que eu falo do nosso século dentro das redes sei que lá eu me sinto cortela com zilhões de anos a menos e muito menos conhecimento onde as pessoas precisam de qualquer forma de mais de um trabalho pra conseguir ou várias rendas pra conseguir se manter pelo menos numa grande cidade e muitas vezes transformar aquilo que ela gosta ou sabe fazer muito bem em uma profissão e aí dali a alguns anos a pessoa ela minando esse gosto pelo que ela tinha do que ela gostava de fazer e provavelmente transformar toda aquela satisfação que ela tinha em obrigação e ansiedade né? porque eu acho que é isso que sobra no final portanto assim uma dica pra você né? eu estou aí no processo tentando mas eu acredito que é válido uma dica pra você que tem um hobby e pode manter ele assim mantenha não tem de profissionalizar ele óbvio que em algum momento sempre aparece alguém pedindo alguma coisa ou ai faz alguma coisa pra mim você pode cobrar praquilo o quanto você quer isso não vai fazer diferença ao valor que você está cobrando faça isso não é você profissionalizar o seu hobby mas aí se você tem esse hobby e você quer profissionalizar ele faça da melhor forma possível pra que você estabeleça se estabeleça bem profissionalmente dentro desse hobby e que você tenha um outro hobby porque ele provavelmente em algum momento não vai ser mais o suficiente pra você se satisfazer pessoalmente sabe psicologicamente é importante que você você manter essa engrenagem criativa que não está conectada de forma alguma com obrigações financeiras ou que necessite de alguma obrigação financeira pra que você faça isso só assim eu acredito que a gente consegue passar passar né pela vida pelas coisas pelos dias de uma forma um pouco mais leve com respiro entre tantas as outras já demandas né obrigações do dia a dia agora se você já tem o seu hobby como a sua profissão e ainda assim você não depende dele pra poder viver esse vídeo não é pra você e antes de finalizar o vídeo só um adendo eu não tô desincentivando vocês a fazerem esses cursos ou nem nada que aparecem né tudo é válido e eu acho que existem coisas que são caras demais que a gente não consegue pagar às vezes esses cursos são uma saída porém o que eu vou dar de dica pra vocês é tente fazer cursos que são presenciais na maioria das vezes eles vão ser muito mais completos e pra quem não tem tanta noção do que tá fazendo ou tá querendo realmente aprender alguma coisa ali você vai ter um foco muito maior vai conseguir tirar muito mais proveito porque vai ter uma pessoa do seu lado pra tirar dúvida e outra coisa é evitem cursos que te vendem cursos dentro do curso então se você tá indo fazer um curso de desenho você tá comprando aquele curso de desenho se no curso de desenho que você tá comprando que é o que acontece na maioria dos onlines em um determinado ponto eles te vendem um outro pacote de alguma técnica que ele te mostra ali mas ele não te ensina a desenhar aí ele quer que você compre um outro curso são técnicas de venda é assim que a galera da internet de empreendedorismo e tudo mais acha que fica rica e normalmente consegue ganhar o dinheiro porque arranca a grana das pessoas que estão realmente ali na vontade de aprender mesmo que não seja pra tentar monetizar ou transformar aquilo numa profissão tá fazendo muito mais pro gosto e porque quer aprender mas a intenção deles é tentar te profissionalizar e quando eles querem te profissionalizar eles vão vender cada vez mais cursos pra você diferentes pra cada um te mostrar uma técnica e você aprimorar quando na verdade dentro de artes a técnica aprimorada é aquela que você pratica então você pode aprender o básico num curso mas você praticando ele o que você aprendeu e experimentando vendo coisas novas até mesmo na internet tem vídeos de youtube aí que ensinam tudo quanto é tipo de coisa e você se empenhar estudar e praticar bastante a evolução vem daí a evolução não vai vir de um curso que tá te vendendo que você tem que fazer esse curso e no final dele você já é um profissional que é o que a grande maioria deles tentam vender pras pessoas possivelmente você deve ter alguém que gera esse recurso financeiro pra que você continue atendo só esse hobby e não necessite financeiramente de outra outra fonte de renda onde você precisa estar ativamente trabalhando nessa outra fonte de renda mas espero que eu possa ter aberto aí pelo menos pra você uma caixinha de trazer novas ideias discussões e espero que esse vídeo também pra você que tenha essa ideia de trabalhar com algum hobby seu ou gosta de hobbies né e saiba que entrar pras redes e trabalhar com algum hobby seu pode gerar frustração eu digo isso por conhecimento né de causa é que não importa que se você acha que você é bom que você seja bom efetivamente no que você tá fazendo isso não depende de você as redes não dependem de você muita coisa não depende de você o seu trabalho muitas coisas não dependem de você e principalmente quando eles estão conectados com as redes né com a parte de divulgação engajamento aquilo que pode te trazer mais vendas ou mais trabalhos não depende de você isso é uma coisa que é construída e muito devagar e essa construção muito devagar pra quem tem necessidades e demandas né financeiras principalmente pode não ser muito bom e eu espero que eu tenha trazido alguma coisa pra vocês se vocês puderem comentem aí também e comentem sobre as suas faculdades idealistas também que na hora do vamos ver não ajudarem nada e é isso espero que tenham gostado do vídeo até mais tchau 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 tchau